E aí galera, nós estamos aqui em cima do TECRTAILA! Tem uma galera aqui do Lituânia que está filmando, vai tentar saltar aqui de paraglider. Ele está achando quase da merda, sacou? Mas os caras são amigos pra caramba. Ali atrás, olha... O Wayne Potosi, que ele vai tentar subir depois. Sacou? E a gente vai filmar aqui a galera pulando de paraquedas aí depois. Entendeu, Fox? Uhul! E tem uma equipe de apoio dos caras aqui já. Tirou o paraquedas da grade e tal. Mal bacana! Opa! Cai aqui! Doido galera! É o seu direito de voo aqui da galera. Durar um para segundo. Depois de muita voz, achei a galera toda cagada. E aí, Fox, qual a sua opinião sobre esse voo? Sua opinião técnica? Você pode perceber que o vento sudoeste... Está vivo do norte, né cara? O que não é forte. Ele felizmente joga os nossos amigos naquela carreira ali atrás. Aqui ó! Ali ó! Entendeu? Não, conta não cara! Agora, se nunca for para ali... Aí tem aquilo ali também ó! E você pode ver... As... As... Lindos Columbus aqui em cima ó! Beleza! Entendi cara! Fudeu né? Doido! Vamos para a segunda tentativa! Aí galera! Foi, 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 foi! Não foi nem resgate! Foi, 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 foi! Foi! Aê! Muito bom! Não cai não hein! E o Tacho que é da merda aí ó! O cara tá bom total! Você suma velho! Você suma velho! Como nós... Ah velho! Droga! Doido demais, galera, aí ó Daqui a pouco ele volta aí I don't wanna leave you I never wanna leave you anymore No, no No, 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 no